Um dia ele percebe que seu pai perdido não está tão perdido. Não pode ser. Eu inventei essas histórias sobre o pai de vocês. Como isso aconteceu? Era a década de 70, era uma grande loucura. Mas para descobrir a verdade. Me dá alguma coisa. Terry Bradshaw. Terry Bradshaw, o tether campeão do Super Bowl? É. Vai ser um longo caminho. Só agora que eu estou pensando nisso. A Ellie não foi na viagem. Não foi quando ela começou a sair com aquele cara de Wall Street. Achamos que somos seus filhos. Nesta sexta, 11 e 15 da noite. Vem que o sangue dele é a B positivo. Ele não pode ser nosso pai. Esse cara é o pai de vocês. Correndo atrás de um pai. Na tela de sucessos.